Pessoal, vamos reforçar aqui a questão da montaria do javali. Eu vou contratar aqui pra vocês verem como é que ela é. Como eu disse, a montaria do javali dourado, na verdade a armadura dele é dourada, né? Ela é extremamente cara, é a montaria mais cara que tem no jogo, na DLC melhor dizendo, né? Você paga 3 gemas e paga uma quantidade bem alta de moedas. E aí vocês vão ver que logo que eu pego a montaria, eu já uso o, entre aspas, poder dela, que é dar uma fuçada debaixo da terra, com as presas e com o focinho, e na hora que ele sobe, caem 3 moedinhas. Mas isso não acontece sempre, isso não acontece sempre, isso acontece às vezes. Portanto, vamos lá, quais são as vantagens e desvantagens da montaria do javali dourado? A primeira vantagem é essa, é uma montaria que de vez em quando vai te dar moedas. Pode, pode te dar moedas. A segunda vantagem é que é uma montaria extremamente resistente. E toda vez que você pede pra ele dar uma fuçada debaixo da terra, se ele estiver cansado, ele recupera o fôlego imediatamente. Desvantagens da montaria do javali dourado. Primeiro, ele é muito caro. Segundo, ele é muito caro. Segundo, ele é muito lento. Terceiro, ele cansa muito rápido. E quarto, nem sempre ele vai te dar moedas. Mas, na DLC das terras nórdicas, eu acho que é a melhor montaria pra você ter no inverno. A não ser, a não ser que você tenha guardado reservas em ouro. Se você tiver guardado essas reservas em ouro com o cobrador de impostos, então aí podem ser outras montarias. A do cavalo da água, por exemplo, que ele faz uma barreira de gelo no inverno, é uma ótima pedida se você quer se defender. Mas, a dica que eu tenho pra hoje é essa. Essa montaria do javali dourado, ela te dá algumas moedinhas, ela pode te dar algumas moedinhas. E se você tiver na podre, vai começar o inverno e você não tem reservas, essa montaria é a menos pior pro seu inverno, porque você não vai... A menos pior, talvez não seja essa a palavra. Eu acho que é a melhor mesmo. Porque você, pelo menos de vez em quando, vai pegar três moedinhas que ele vai tirar de baixo da terra e vai cuspir pra você ali. Então você não vai ficar com a tua gameplay travada por causa disso. Você vai poder devagarinho, lentamente, dando seguimento à tua gameplay e evoluindo o seu assentamento, vai contratando vikings andarilhos, etc, etc. A dica rapidinha aqui, bem, bem, bem rapidinha pra vocês sobre a montaria do javali dourado. Tranquilo. Abração pra todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.